É isso aí pessoal, fantástico! Vamos mostrar aqui alguns itens, tá? Um vídeo rápido até, pra vocês pegarem aí pelo menos algumas dicas que nós estamos fazendo aqui, tá? Por conta e risco, se vocês quiserem fazer, ok? Tá? É só pra vocês terem uma ideia aí do que a gente tá fazendo aqui O que a gente vai fazer nessa quinta-feira aí, provavelmente no período aí das 11 horas da manhã Entre esse período, tá? Das 11 até umas 4 horas ali, 4 e meia, umas 16 horas, tá bom? Então tá excelente, itens muito bons aqui Um deles, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que dá já pra filtrar Vamos colocar especial aqui, beleza, ó Presta atenção no Farman, item fantástico aqui, ó Pra vocês pegarem e já venderem item aqui, utilizado muito aí em tese, né? Pra transferências de coins, item que encontra por 5, 400, 6, 7 ali Já vende por 9, 500, deixa eu ver se tem algum de 9, 500 aqui Não tem, tá vendo, ó? 9, 10, ó, não tem Vamos ver quantos tem, então? Colocamos 15 milhões, baixamos um Vamos ver quantos tem no mercado, tá? Olha, só tem 3, sendo que 1 eu tô vencendo aqui, beleza? Vou tentar postar o vídeo um pouquinho após esses 26 minutinhos, né? Só pra eu tentar vencer aqui, beleza? E a gente consegue vencer 7, 200, meio que de praxe a gente vence, tá? E já vende por 9, 500 Pelo menos neste momento eu já tô vendendo por 9, 500 Mostro pra vocês aqui alguns vendidos, tá? Então, ó, bom, aqui trade que nós fizemos, estamos fazendo, né? Tem quem pegue e tá guardando, né? Os 84 Dica que nós passamos vídeo anterior, tá? Hazard também pegando super barato e já vendemos aqui Deixa eu ver o que nós temos aqui Estamos gravando aí 20 horas e 50 minutinhos Vou tentar postar ainda hoje mesmo, nessa quarta-feira Ó, deixa eu dar uma olhada aqui nessa captura recente aqui Que tem um item que a gente tem comprado muito barato aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês Ilustrar pra vocês Vamos lá, vamos lá Aqui, ó Um deles, vamos ver se é esse daqui Vamos entrar nele pra ver Ó, um dia não, 3 horas É esse daqui, ó Vamos dar uma olhada nesse aqui Ó, vamos ver por quanto a gente comprou Beleza, ó lá, ó 11,500 E nós já vendemos por 15 mil Vou mostrar pra vocês, tá bom? 11,500 Então, filtro pra encontrar o 8,4 lá A gente conseguiu encontrar esse daqui E já colocamos pra vender Eu não seguro não, tá, pessoal? Então, eu já lancei pra vender Um foi esse Vamos ver o... Esse Hazard dali O Torgan, né? A gente comprou ele barato também Também no filtro, tá? Mas vamos ver se a gente consegue aqui, ó Vamos ver esse outro aqui, ó Ah, a gente comprou alguns aqui É... Tolisso, né? 14 mil Tá? Já tá vendendo ali 22 E tal Ele deu uma caída, tá? Mais tranquilo Pegamos barato Esse daqui pegando super barato também, tá? 10 e pouquinho no lance 11 Vocês viram no vídeo anterior, né? Mesma coisa esse aqui, ó Foi onde o filtro que nós utilizamos pra esse aqui Nós pegamos aquele outro lá 11,500 E já vendemos, né? Ó, 15 mil, tá? E aí o Farman O nosso... Nosso objetivo aqui Nessa passada, tá? 9 e 500 Lembrando que dá pra vencer no lance Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó, vencemos dois aqui, ó Tá vendo, ó? Já vencemos mais dois Estamos vencendo o terceiro ali Tá? Então, ó Já vencemos aqui E aí, já que já entramos aqui Já anotem esse daqui também, ó Corona Beleza? O Jesus Corona Isso mesmo Isso mesmo, ó É, ele tá aqui, ó Eu peguei por... É um 8,4, tá? Saiu na seleção da semana atual Então tá saindo muito nos packs O que eu vou mostrar agora Esses 4, 5 aqui Uma listinha pequena Mas o ideal aí Pra quem gosta de comprar e já vender, tá? Ou quem gosta de investir a longo prazo A médio prazo ali É um 8,4 11,750 11,750 Tá vendo, ó? Aqui eu já perdi por 13 Então se eu já quisesse vender aqui Eu já conseguiria 13 mil o preço dele Neste momento, ok? Mesma coisa isso daqui Cuidado, tem duas versões 8,1, 8,4, né? A 8,4 tá super barato Esse consegue encontrar muito barato ali Tá? Esse eu já perdi por 13 aqui Mas encontra-se muito barato aqui no lance Principalmente lanços aqui, ó Tem 10 Tá vendo, ó? Tem 10 ali, ó Tem vários lances, ó Vou tentar dar esse daqui Um pouquinho mais tarde ainda É melhor, né? Ó lá, o 10 Vamos ver aqui se a gente joga mais um aqui, ó Vou sempre dar lance e deixar, tá? É, esse no caso Eu não vou deixar lance fechado, né? 11 mil Então, ou é É, 10,750 Ou 11 e 250 Beleza? Máximo ali 11,500 nele, tá? Pessoal Tem que ir coloque 12 e tal É um 8,4, tá? É... É de uma boa liga ali Mas... É... Cautela 10 minutos eu não vou dar lança Eu vou esperar Então, tentar sniper ele também, ó Estão tirando aqui, ó Tá? Vou tentar dar 11,750 E só Beleza? Outro muito bom Corona Beleza, perdemos, ó Tá? 31 e tal Dá pra encontrar aí Ele tá mais ou menos aqui Lógico que a tendência dele é baixar, tá? Mas ele tá aqui, ó Mais ou menos É... 27 26 mil Vamos fazer um filtro pra encontrá-lo, tá? Ele tem duas versões também Bem Vamos dar uma olhada aqui, então Bom, esse é um que a gente passou, né? Vamos ver se a gente pegou algum barato Ó, não tem, tá? Eu devo vencer esse aqui, hein? E já Vamos comprar logo Vamos comprar o meu lá Beleza? Eu vou tentar liberar minha lista aqui, ó E aí a gente já vê Estão tirando alguns lances ali Vamos passar, então, no Corona Só pra vocês Analisarem quanto que ele tá aqui agora Opa, Corona Beleza Esse aqui, ó Tá? Mais ou menos Ele tava 13 mil pra vender agora Deixa eu ver 12,500 Não Ó, 12,7 Tem aqui, ó Beleza? Vamos ver 13 Quantos tem Quantas páginas tem, né? Pra ver se tem uma saída agora Uma página só Ó Ó Ó Já pegamos aqui, ó 11,250 Se eu quiser já vender 13 consegue vender Tá? 13 mil, ó Tem lance de 10 ali Já compramos aqui por 11 Tá? Não carece ficar mais Vocês já viram que dá pra comprar Aí vocês já vão ver Que eu já comprei alguns outros aqui Bem barato, né? Deixa eu ver Quanto que eu... Ah, não dá Deixa eu ver aqui Ó lá, eu peguei até 12 aqui, ó 12, tá? Eu vou esperar Logicamente, né? É aumentar um pouquinho Vender ali até 14 e tal É um 8,4 Dá facilmente pra pegar Pegamos um aqui, ó 13 mil Tá? Dá pra vender ali uns 15 mil Daqui Duas semanas Por ali, tá? Lógico que eu vou já lançar no mercado Que eu não gosto de ficar segurando aqui Então eu já vou lançar lá Beleza? Deixa eu ver aqui, ó Pegamos um desse aqui 12 e pouco, tá? Tá vendendo por 14 14 e pouco já Os corona aqui, né? Ó, 11 Né? Temos mais uma de 12 Que mais aqui, ó 12, tá? Não façam isso Tentem pegar mais barato Beleza? Tentem pegar mais barato Pra vocês terem um lucro maior Se forem fazer Estamos gravando agora no Xbox, tá? A carta que eu comprei Acho que nem veio pra lá, né? Acho que nem foi pra lá Mas se foi, tranquilo Sem problemas É... Qual que é o outro aqui Que eu vou mostrar pra vocês? Antes de mostrar o mais de som Vou mostrar aqui, ó Vou mostrar isso aqui, ó Esse aqui é um pouco mais difícil Opa O Greal Pronto Um pouco mais difícil Difícil filtrá-lo aqui Porque ele tava com 14 mil Deixa eu ver aqui, ó Ó, tem esses 8.1 aí na frente Deixa eu ver A gente tá aqui na busca dos 8.4, tá? Por enquanto não apareceu, hein? Vamos ver se ele aumentou Ele tava 13 agora, né? Foi pra 14 Agora já até aumentou mais um pouco Ó, tem uma ali, ó Deixa eu dar uma olhada aqui Ó, 14, 750 Uns 47 minutinhos Dá pra vender ali 14 e pouco, ó Vamos ver aqui, ó Ó, 14 Só tem dois, hein? Então, 14, 500 aqui Precisa de venda agora, tá? Então, aí Podemos fazer alguns filtros aqui Pra tentar encontrá-lo, né? Mais barato ali O ideal aqui Aí vocês testem aí Da maneira que vocês Acharem Mais conveniente, tá? O que importa É que o item Tá saindo bem, tá? Vamos ver 14, 750 Só pra gente Entrar em um deles aqui, ó Tem um ali Tá, ó Tem um aqui, ó Ele mexe tem de 11, ó Tá vendo a 11 Vamos dar uma chance aqui Vai Ah, dona Então, em cima Vamos dar 12 Nele Tem alguns lances aqui Que dá 5 minutinhos Não, ó Tem aqui, ó Vamos dar 11,500 E deixar, né? Vai que a gente consegue Ganhar, beleza? Outra Outro item legal aqui, ó Que dá pra gente fazer A mesma coisa James, ó Vamos ver aqui, ó Ele tava 27 Ele tem duas versões Também, né? Vamos colocar 27,500 Pra ver Se a gente acha aqui Eu coloquei Eu coloquei 27 Mas encontra aqui Por 24 Quer ver, ó Deixa eu dar uma lá Um 59, né? É até bom a gente excluir Um pouquinho mais barato, né? Põe em termos, né? Porque aqui a gente tá perdendo A possibilidade de encontrar O 84 por 15, né? Então E acontece, beleza? Mas, ó Só pra excluir mesmo Ah, aqui, ó Apareceu um aqui, ó Ó, 27 É isso mesmo 27 Parecido de venda Deu 59 minutinhos ali, tá? Já dá pra fazer um filtro aqui De 20 a 27 Só tem um aqui agora Eu tô no XB aqui, ó Não sei se ele atualiza bem Vamos dar mais uma passada Não vai se encontrar Lá na frente Lá não, né? Só ele mesmo É isso daí Vamos entrar nele pra ver Ó, 25 Então vamos nos lanços ali Ó Tem uns lanços aqui, ó 16 Ó lá Tendência dele Sempre Dá uma caída, hein pessoal Então não pega pra segurar não, hein? Pega pra já Pra lucrar de imediato ali, tá? Ó lá Não tá aparecendo mais nenhum, hein? 27 mil aqui, ó É outro já, né? Se não me engano Acho que é outro 27 inteiro ali Ó lá, ó 27 ainda Né? Vamos ver aqui Se a gente consegue pegar Deve ser o mesmo ali O ideal é sempre Tentar comprar mais barato, né? Acho que nessa possibilidade aqui Não atualiza tanto, né? Se eu ficar aqui nesse XB Ele não vai atualizar muito não Posso fazer aqui, ó No Y e B Então Não puxou, né? Aí vocês vão tentar aí Fazer um filtro O que importa é o item, né? Aí tenta ver Ah, caiu mais um 27 Ó, 26 É, 26 Se caísse aqui Onde 20 Eu compraria O 20 21 eu compraria Até 21 eu compraria Lógico que a gente tá limitando Aqui a 20, né? A gente pode até buscar aqui, ó Por 17 Só que isso aí vai Aumentar o número de páginas, né? Ó lá, ó Isso aqui é chatinho, hein? Mas é até bom aqui, ó Bom, por aqui não vai estar É sempre próximo de 59 Beleza? O macetezinho ali Ó, já não Ó, caiu aqui, ó É o mesmo Acho, velho Ó, 27 Aí mesmo O outro já foi, tá vendo? 26 já não tem mais Tá? Aí vocês procuram A melhor forma aí De tentar sniper esse item, tá, pessoal? Ou lance mesmo Ou no compre, né? É o 27 ainda Não saiu nenhum ainda Ó, deu bandezinho temporário, hein, pessoal? Bom, acho que já deu pra vocês pegarem Mais ou menos aí os itens, né? Vamos só entrar Só pra gente recapitular aqui Tentar fazer um Snipe rápido aqui Só pra vocês verem ali Beleza? Então são os quatro melhores aí Os quatro, cinco melhores ali E aí no decorrer aí Da quinta-feira A gente pode fazer até mais alguns De itens mais baratos, tá? Vamos virar esse doidinho aqui Pronto Viramos ele Show de bola Aumenta pessoal Não esquece o like, tá? Não esquece o like Se inscreva aí Quem é novo no canal E tamo junto, hein? Vou seguir aqui, ó Comprei bastante coisa ali Estão tirando alguns lances Vamos ver o que é Ó, vou... Ó, bom, aqui a gente perdeu esses de 30, né? Ah, perdeu esses aqui Tá vendo, ó E tamo perdendo aqui, ó Vem cedo Vou deixar, ó Uh, danado Esse aqui tá bom, né? Será que vão ler, hein? Ó, o Farma não tá vindo, hein? 7,200 É fácil ganhar Esse Farma aí Esse... Beleza Ah, mano Sempre tem um doido, né? Esse aqui, beleza Deixa ele ganhar Tranquilo Tô tentando brigar por ali Vamos ver aqui Que fica mais fácil pra nós Pronto Deixa eu ver aqui Ah, veio mais coronas aqui Tô detonando minhas coisas Ó, 23 eu já não vou pegar não Viu, pessoal? Minha disputa tá grande ali ainda pra ele, tá? Se você passar aqui ainda tem mais, ó Tá? Começa ali nos... Vamos ver 20 e pouco 18, beleza E aí vai seguindo, ó 13 Sempre joga lá em cima, lá, ó 18 13 você vai perder, tá? Então você já joga lá em cima Desde que você tenha coisa ali Não tenha pego Ó, 17 minutos Vou esperar um pouco Tá bom? Então, ó Esse aqui eu vou deixar, ó 27 Vai pra mais, ó Tá? Vocês podem ver que dá pra comprar no... 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 Por 26 ali, tá? No filtro mesmo dá pra comprar Quer ver? Vou colocar mais uma vez aqui, ó Pra vocês aqui, ó MADD Pronto É o primeiro, tá? Vou escolher aqui alguns Aqui só pra vocês verem Vamos lá Ó, 20 Pronto 20 Vamos ver aqui, ó Vamos ver 27, 250 Vamos ver quantos aparecem Ó, apareceram ali já, ó Ó 20... Ó, ó Eita, deu nada Ah, eu consegui comprar um, ó 21 Vou tentar lançar 27 nele aqui, ó E 23, ó Também tá bom, hein? Não tá ruim, não Tá? Mas 21 tá excelente E aí já dá pra lançar lá, hein? Vamos tentar já lançar Eu vou fazer um macete aqui Não recomendo, tá? Mas eu vou tentar fazer um... Ó, vou excluir um aqui, vai Excluir um aqui Excluir outro aqui Depois eu excluo tudo, tá? Ó Vou fazer aqui, ó Vou jogar ali Vou colocar uma horinha Já que eles estão disputando Até o... O último ali Então, ó Vou suar baratinho aqui, ó Vou deixar redondo 25, tá? E aqui eu vou colocar Ó, eu quero mais ou menos Até 32 aqui Então eu vou deixar assim, ó Tá? 25 no mínimo Deixo redondo Pra suar barato, tá? O cara vai sempre dar disputa ali Ok? Ou não, tá? Acontece de não... Não dá Mas eu vou... Vou dar aqui Porque a gente já tá... A gente tem cor insuficiente Se der 25, a gente vai perder pouco ali Tá? Aí vamos deixar assim, ó Eles vão tentar disputar Até mais que 27 Que é o que eu queria, tá? 26, 27 ali Certinho? Pessoal, então Tem possibilidades E possibilidades aí De vocês É... Tentarem lucrar aí Com essas cartas Que eu mostrei, tá? Principalmente, ó Tenta... Ó, tão tirando aqui, ó 3 eu vou deixar Esse também tá abusivo, tá? Vou deixar Ó, esse tá bom Ah, mais 7 minutos Ah, tiraram farro, mano Te descobriram, meu filho Rapaz É isso aí Bom Aqui, beleza Vencemos Já vamos lançar Vamos jogar tudo pra lá E a gente vai lançar Pessoal Até o próximo vídeo aí Espero que vocês possam Fazer alguns lucros aí Com essas cartinhas, tá? 8,4 Principalmente 8,4 Também dessas Que eu vendi aqui Ideal vocês ficarem De olho Tá? Ela tá subindo Tá oscilando Na verdade Ela tá oscilando É essa daqui Do Heart Tá? E a Essa daqui, ó Beleza? Também tá muito boa Ali, ó Eu já tô comprando Já vendendo 11 Já tô colocando 13 e pouco, ó E a gente pode até, ó Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Vou repetir, pessoal Esse que eu mostrei agora O Madison, né? Acho que é essa pronúncia 8,4 Ela agora Tá mais que 27 mil Na nossa plataforma Neste horário, tá? Quando vocês verem o vídeo Talvez na quinta já Ou na sexta Que seja Vai valer até domingo ali, tá? Pode ser que ela caia Eu falei A tendência dela é cair Tá? Aí vocês vão fazer Sempre aquele raciocínio Ah, mas eu comprei E não conseguiu vender Por 27 Você comprou errado No momento errado, tá? E pelo preço errado Então Talvez o mercado Já seja 15, 14, né? 20, 19 A gente não sabe O mercado tá oscilando Tem muitos PECs ali Né? Estamos em inência aí Então Não aberto aí Isso derruba um pouco O mercado, né? Em contrapartida A carta Está saindo Essas cartas Estão saindo Essas são as Que mais estão saindo, tá? Tem as outras 8,1 Tem lá Saindo Mas Não 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 Chama atenção Pelo valor, tá? 10,5 11,000 Isso aí Você faz trade Com cartinha Ouro É raro, tá? Então A gente está tratando Com cartinhas especiais Beleza? Então Tem que sempre Dar uma ligada 8,4 Ó A gente pode olhar Esse daqui também Ó Vamos dar uma olhada Aqui, ó Pronto Isso pra Se for investir A médio prazo Ali Visando Duas Duas semanas Duas semanas e meia Por ali Beleza? Nunca vi Nunca vi um 8,4 Na nossa plataforma Abaixo de 14 Aqui A não ser Dentro Evento Beleza? Estamos em evento Ela está aqui Encontrando por 11 Até Tem lança de 10 e pouco Tá bom? Ó Vamos dar uma olhada Aqui por quanto Ela está neste momento Tá? 11 não vai Acho que não vai ter 12 Opa Estou em 12 Aqui, ó Ó Meu Deus Ave Maria Tá vendo? Se eu fosse mais rápido Eu compraria Então 10 e pouco Meu Nunca 8,4 Dá pra comprar Beleza? Então Essa é uma Que vocês podem Ficar de olho Tá saindo demais Provei aqui Que está saindo Tá? Qualquer uma Que eu mostrar Pra vocês aqui É que está bom Tá? Do Hurt A mesma coisa Já vendemos várias Tá? Viu que encontramos aqui É Por 10 e pouquinho Ó Vocês podem ver Ó Toda isso Já vendendo Tá? 14 mil 15 mil Comprei Tá? Não é o valor 22 Eu estou burlando No bom sentido O mercado Depois eu explico pra vocês Como vocês podem fazer Mas aqui ó A carta que está valendo 18 mil agora Consegui vender por 22 Beleza? E eu posso conseguir 2, 3, 4 Estou fazendo uma Burlagem Mas no bom sentido E não é Ilício Depois eu mostro pra vocês Como vocês podem Fazer essa técnica Fácil Dependendo do horário Depende muito do horário E aí E a gente manipula o mercado Por valores Valores de cartas Sequenciais Ok? Ó Deixa eu mostrar Então Do Hurt Essa é uma outra Carta muito boa Tá? 10 e pouco 11 Comprando aqui Já vende Logicamente Daqui 2 semanas 2 semanas e meia Eu estimo Que ela Vá para uns 14 mil Se tiver algum Desafio De montagem De elenco Ela pode subir Até mais Que exija Uma carta Como essa 8,4 A Premier League Que é uma Liga muito boa Também Que exige Uma carta 8,4 Então eu acredito Que dê Para fazer Algumas coisas Também Com essas Cartas Ali Beleza Ó Perdemos 32 Cara 32 Então aquele esqueminha Que eu fiz aqui No bom sentido Esqueminha Eu não gosto de usar Essa palavra Tá? Mas aquilo Aquela estratégia Que nós utilizamos De colocar 25 E vender Por 30 E um Mais ou menos Ali no preço De compre Já Pode ser Que chame Atenção Dos caras Que ficarem Disputando Lance Isso depende Muito do horário A tarde É bom fazer Só que tem Que ter Uma expertise Se não Você perde A carta Você compra Por 20 mil E perde Por 15 Talvez Beleza Cautela Sempre Farraman Tá vindo 8 minutinhos Ali Ó 8 minutos Não entrou Mais Não entrou Mais Entrou Aí Ou não Ô Loco Meu Ó 20 mil Do não Do não Deve Tá aqui Uns 27 Ainda Ó Pela estimativa Aqui Ó Vou na Vou na Fé Ah Já deram Ali Vamos Aqui Beleza Bom pessoal Vou ficando Aqui Com o meu Trade Aqui Já Voltamos Com mais Um vídeo Pra vocês Em sequência Aí Não hoje Né Logicamente Nessa quinta Ali Beleza Fantástico Aguarde o seu like Vamos tirar esse like Aí nesse vídeo Espero que sim Hein Vocês tem apoiado Muito bem Aí Hein Vamos manter Isso aí Vamos lá Vamos subir Cada vez mais Hein Fantástico Abraço Tchau 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 Tchau